O Brasil não tem regra, o Brasil tem dono, né, cara? Tem dono. Tem dono. Não é verdade? Concordo. Concorde? Que você seja da direita ou da esquerda, tenha certeza que o Brasil tem dono. E o dono não é a esquerda, viu? Os esquerdistas acham que eles são donos, mas eles são muito burros. Quem é dono no Brasil? Quem é dono são famílias, cara. Sim. São famílias que têm conexões internacionais e elas pertencem a uma hierarquia internacional, global. Quem é dono é esse. Seguro Bet, pra quem gosta de uma aposta esportiva, tem aqui o primeiro link na descrição. Procure a Seguro Bet, que é a bet mais segura do Brasil. E através desses links aqui, estão rolando várias promoções. Acho que a promoção do Bruno Mars no Rio de Janeiro já acabou, mas outras virão. E vocês também dão uma força pro nosso canal, mostrando que lá, né, puta, vim pelo BarbaCast. Se você clicar aqui, eles vão saber que vocês vieram pelo BarbaCast. É, vamos lá. Vamos ler os primeiros superchats e depois a gente... A gente vai conversando aí. Então mandem os superchats que a gente vai lendo à medida do possível. Todos. Vamos ler todos, mas à medida do possível do assunto, né? Quero Ser... Quero Serit falou assim... Salva todos. Uma pergunta para o Monarque. Você tem alguma pendência pra resolver no Brasil que poderia te trazer contratempo nos Estados Unidos? Ou você pode resolver tudo pela Embaixada? Abraços. Ah, bom, em teoria, né, o Brasil pode pedir uma extradição, né, por causa das condenações que eu tenho. Sim. Mas eu não acho que o Brasil vai fazer isso, que os Estados Unidos vai fazer isso, né? Pelo menos eu acredito que não. Mas eu acho que o seu caso é o mesmo do Alan, né? Não há crime. Só pode ser extraditado se o crime for... Aqui também. Aqui também o mesmo crime. Sim. Mas... Porra, aqui não é crime. Chama outro de... Não é, então. Então eu não vou ser extraditado. É, então tá tranquilo aqui, né? A Interpol não vai bater na tua porta. Eu acho que não, cara. Eu acho que... Eu acho que não. Cara, eu escutei algo muito interessante essa semana, que o Brasil é bagunçado pra caralho, né? É. Que o Robinho, o jogador, tá preso por um crime que ele cometeu em outro país. Isso. E o presidente do Brasil tá solto porque foi um erro de CEP. Como assim? Ou assim? Cara, foi o que alegaram, não foi? Foi. Por causa que não era pra ter tramitado em Curitiba, em Brasília, por causa do... O Lula ser ex-presidente. Aí, porra, eu falei, cara, é mesmo, né, velho? Bota a gente pra pensar pra caramba. É. É. É doideira mesmo, né, cara? O Brasil não tem lei. O Brasil não tem regra. O Brasil vai da cabeça da... O Brasil não tem dono, né? O que eu tô julgando aqui o Robinho ou o Lula. Não, não, não. Isso é o problema deles. Eu tô só falando... O Brasil não tem regra. O Brasil não tem dono, né, cara? Tem dono. Tem dono. Não é verdade? Concordo. Concordo que você seja da direita ou da esquerda, tenha certeza que o Brasil tem dono. E o dono não é esquerda, viu? Os esquerdistas acham que eles são donos, mas eles são muito burros. Quem é dono do Brasil? Quem é dono são famílias, cara. Sim. São famílias que têm conexões internacionais e elas pertencem a uma hierarquia internacional, global. Quem é dono é esse. Tá. Então nem o Brasil é dono do Brasil. Acho que o Centrão manda mais no Brasil do que qualquer um, mano. Não, o Centrão manda completamente. Não dá pra governar. O Centrão é... Mas o Centrão é o quê? O Centrão é pião, né? Todo mundo na política é pião, né? É verdade. Ou deveria ser, né? Eles são, mas eles são das pessoas erradas. É, então. Pois é. Deveria ser nesse sentido, né? Deveria ser de nós, né? É, exatamente. Mas não são. Exatamente. O Big Batman Arthur falou o seguinte... Vocês acreditam que agora estamos vivendo cada evento da Bíblia, principalmente em Apocalipse, fique com Deus e aceite Jesus como seu Salvador? Eu não tenho conhecimento pra... Porque inundou o Saara, né, velho? Você ficou sabendo disso? Ah, eu vi, eu vi. Inundou não, choveu, né? Deu um... Deu um... Criaram um laguinho, né? Eles estão tentando recuperar o Saara, né? A verdade é essa. O governo mundial está tentando recuperar o Saara, né? Recuperar, tirar de um... Transformar num lugar produtivo. O oásis. Não o oásis, lugar produtivo, né? Estão tentando. É, com essa devastação que está sendo o Brasil, vai adiantar de quê? As florestas do Brasil. Pô, pior que a gente não ouviu música, né? Dessa vez, nas queimadas. Não teve cantor fazendo música. Pois é, né? A Amazônia, caralho, é mesmo. Pô, não teve. Até a música veio da minha cabeça. Salve, a Amazônia. A música horrível. A verdade é que não tem como impedir da Amazônia queimar. Porque o clima está aquecendo mesmo. É. E isso significa que lugares onde não pegavam fogo, vão pegar. É, mas tem uma galera que está ajudando, né? Eles não estão ajudando. Eles estão fazendo o que eles sempre faziam. Sempre faziam. O que mudou foi o clima, né? É, também acho. O Ibama, por exemplo, não está olhando... Não tem como, cara. A Amazônia é muito grande. O fogo se espalha muito rápido. Os caras são de greve. O que está queimando, inclusive, é o Pantanal, né? É a Amazônia, na verdade. É, cara. Mas ele tem errado. Está queimando. E outra, sem falar que hoje em dia governos têm lasers no espaço que podem pôr fogo em qualquer lugar no mundo, a hora que eles quiserem, né? É, não sei. Havaí. Havaí, né? Havaí. Havaí o quê? Também está pegando fogo? Havaí. Pegou fogo lá em tudo, no quanto é lugar. Do nada. Do nada. É mesmo? E não foi The Rock? Tem uma galera que falou que viu uns raios caindo. É. Os carros azuis não pegaram fogo. Os carros que têm uns telhados azuis pintados não pegaram fogo. Sério. A cara dele é melhor, hein? Você dá um corte, hein? Eu não entendo. O Barba não sabe de nada, de nada. Eu não sei. Eu sou elinado, cara. Ah, você é elinado. O Barba, você fica ligado só em futebol, né, cara? Não. Não. Eu vi você. Você não falou de futebol nunca na vida. Porra, praticando. Ué. Ué. O Santista está rindo não sei do que ali dentro, né, Santista? Porra. Segunda divisão. Segunda divisão, porra. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Porra, o que fizeram com o Santista. Deixa eu cortar essa live rapidinho. Não, calma aí, cara. Porra. O cara não sabe brincar. O Cleverson dos Anjos mandou 10 reais, mandou aqui. Igor barra Flow foi sempre esquerdista, monaco. A gente já falou sobre isso. Ou isso foi só depois que você saiu do Flow e que ele barra Flow se tornaram esquerdistas. A gente já falou sobre isso. É. Eu não quero ficar falando sobre Igor e Flow. A gente não tinha falado sobre isso, provavelmente. O segundo link na descrição é o curso do Peter Jordan, nosso parceiro, YouTube sem aparecer pra quem quiser ganhar muito dinheiro com o YouTube, que nem o Monark ganhou e ganha até hoje. O Peter é um YouTuber que tem, só no canal principal dele, mais de 13 milhões de inscritos. É um dos maiores canais do Brasil. Aliás, um dos maiores canais nerds do mundo. E ele ensina vocês a ganhar dinheiro. Então, o segundo link na descrição é deles. O terceiro link na descrição é um link do Mercado Livre, pra quem quiser comprar uma camisa do Flamengo. Mas qualquer coisa que você quiser comprar no Mercado Livre, eles entregam. E a gente também tem aí o clube de membros do canal, pra você que quiser ganhar uma camisa que nem essa. Ah, não sou Flamengo. Beleza. Se você ganhar o prêmio, você vai ganhar a camisa que você escolher do seu time. Claro, dentro de um limite, né? Vamos pedir uma camisa ali, muito cara. Mas mesmo no limite dessa aqui... Ah, não gosto de futebol. Beleza, eu faço o Pix pra você. Então, entra no clube de membros.